Os incentivos europeus à transição energética estão a fazer-se sentir em campos tão diversos como o da alimentação, a indústria química ou o alojamento local. Uma unidade de turismo regenerativo e uma iniciativa de combate ao desperdício alimentar são alguns exemplos de sustentabilidade ambiental no interior centro do país. A nossa grande preocupação foi não agredir o que nós tínhamos aqui, e, pelo contrário, procurar que esse projeto ajudasse a tornar o espaço um bocadinho melhor. Hoje em dia fala-se muito de turismo regenerativo e a lógica é um bocadinho essa. É nós conseguirmos que o território onde nós estamos esteja melhor por existir aquele, no nosso caso, o nosso negócio. Do respeito pelo ambiente em que estão inseridos os projetos ao desperdício de comida, os fundos do Pacto de Recuperação e Resiliência motivam também uma forma mais eficaz de gerir empresas. Em Castelo Branco, cinco restaurantes aliaram-se a uma empresa de entregas para reaproveitar os chamados produtos de fim de dia. Pensámos numa primeira fase, mais numa preocupação mais focada no nosso ecossistema, ou seja, que eventualmente esse final de dia tivesse pensado também para os nossos colaboradores, para as pessoas que trabalham aqui no fórum, poderem, havendo aqui alguma sobra relativamente aos restaurantes, poderem, até porque já são às vezes horas muito tardias, poderem levar daqui a alguma refeição já pré-preparada para casa. Como não tínhamos, por exemplo, uma solução tecnológica para o poder fazer, em termos de, depois das preocupações com a faturação, etc., aproveitámos e lançámos o desafio a uma empresa local com a qual já trabalhámos, já trabalhámos desde a pandemia a nível de entregas, na perspectiva de ver se eles teriam interesse e condições para desenvolver a plataforma tecnológica, precisamente para ir de encontro a este desafio, no fundo, haver a capacidade de lançar o produto, a disponibilidade de oferta, o modelo de faturação, tudo isso. O cliente tanto pode fazer a compra para recolha no restaurante, como para entrega ao domicílio, que é uma das vantagens que nós temos em relação a outros serviços que existem. E o cliente terá sempre acesso a produtos que, quando disponibilizados pelo restaurante, porque os produtos só serão disponibilizados, caso o restaurante, efetivamente, tenha produtos que, eventualmente, irão sobrar no final do dia. O restaurante disponibiliza os produtos e o cliente poderá escolher uma gama entre uma caixa que será 100% surpresa, que terá um preço extremamente reduzido, como poderá escolher uma caixa específica, que é um produto e sabe exatamente o que é que vai receber, no entanto, terá também o preço reduzido, não tanto com uma caixa 100% surpresa, mas o preço será reduzido porque, efetivamente, a qualidade do produto também será correspondente a um produto final do dia. O combate ao desperdício faz-se também pelo reaproveitamento de produtos que, depois de consumidos, são normalmente deitados fora. No caso do óleo alimentar, o desperdício traduz-se também num risco ambiental. Na empresa EcoX é transformado em detergente. O óleo é um produto que causa muitos problemas ambientais quando não é descartado devidamente. E em Portugal há muita gente que nem sequer sabe que existem oleões. As pessoas em Portugal, muitas vezes, são habituadas a usar o óleo, não é? Para fritar o que seja, batatas, as rições, e depois metem o óleo para a pia ou metem o óleo para a sanita ou, como já ouvimos em alguns sítios, fazem um buraco na terra e metem. Portanto, há muita iliteracia nesta parte. Então, também há uma forma, porque nós também temos depois a parte educativa, em que vamos às escolas falar com as crianças para elas levarem esta mensagem para casa. Portanto, o óleo é interessante porque, para além de ser, depois conseguimos, na transformação do óleo, ter uma base muito rica em tensioativos, que é muito interessante para os detergentes, também conseguimos aqui usar um produto que, quando é descartado indevidamente, faz muito mal ao ambiente. Mesmo as empresas cujo produto ou serviço não passa pela reutilização ou reciclagem de bens beneficiam da transição energética. Nesta fábrica de microplásticos, a frota automóvel já se encontra totalmente eletrificada e os planos de mitigação da pegada ecológica prevêem uma neutralidade carbónica a 100% em 2030. Nós, neste momento, já reduzimos 88% da nossa pegada, só com o simples facto de termos transitado para a energia verde. Ou seja, como o nosso processo produtivo assenta maioritariamente no consumo de energia, só esta transição provocou uma diminuição significativa na nossa pegada de carbono. São com medidas destas e aproveitando a tecnologia porque ela não existe só porque sim. Ou seja, ela tem vantagem para as empresas e nós estamos a aproveitar, obviamente também recorrendo ao PRR e a todos estes fundos que estão a vir da Europa, estamos a aproveitar para tirar benefício e também, obviamente, sempre com impacto direto no ambiente. Estas empresas do interior do país concorreram a apoios no âmbito do Pacto Centro Circular, um programa da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro. As diretivas comunitárias no que respeita à eficiência energética e proteção ambiental são uma condição incontornável para o acesso aos fundos europeus. Começou a ser uma das grandes temáticas e das regras a cumprir em termos de apoios comunitários e de fundos comunitários o cumprimento de regras ambientais, de eficiência energética, muito virado para a eficiência energética e, portanto, os projetos que são apresentados para a candidatura para efeitos de terem financiamento comunitário têm que, obrigatoriamente, responder a uma série de exigências sem os quais não terão apoio. As normas europeias para o acesso a apoios ao investimento estão assim a revelar a dezenas de empresas que a preocupação com o ambiente e o combate ao desperdício podem aliar-se e até aumentar a rentabilidade dos negócios numa economia circular em que todos saem beneficiados. Legenda Adriana Zanotto